Música 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 É quando a gente prende o colé, quando a gente não tem boiado com o ganho É quando a gente morrer, a fila de fio Imagine se existe, a vida como porta de trébio ou mal Não pode sofrer, não pode ser plantado Lige abogado, não tem muita coisa, muita coisa Na Haiti, é só o melhor, não tem muita coisa Puxa a mão de mão de mão de mão de mão de mão de mão É uma hipocrisia, apete a toda a couche Na Haiti, não sofre minha chaise, não sofre Não tem bagaio, não tem muita coisa, não tem muita coisa Na Haiti, não tem um profissional, não tem problema Não tem problema, é a boas fech Na Haiti, não tem um profissional, não tem uma realidade Você oficializa, isso é para você penalizar Na Haiti, é isso que você faz o impossível É isso que você faz o que você faz o que você vive Na realidade, a uma boa posição E todos os que estão pagando para falar sobre o funcionamento E todos os que estão emissados, todos os que estão emissados Você tem stressado, por causa pessoal, você tem que ter pedido Você pode organizar, mas você pode justificar Você pode negociar, você pode liquidar Você pode viver para o caminho Você tem avantage de quando Hispôrl exacerbado com �aging Não querум veinam deixando seu profil Mas não se despedem Isso não aparece Não tem razão, você tem que aplicá tudo isso para se despedir Sim, você tem que Datomba Não faz ponto de falha Não faz pouco razão para prepará Mas para fazer negociação Então você Persian男á Música Mesdames e lisez, o povo é que eles são sem o agente Cada graça é paixamento, consequência e consequência Autoridades locais que eles gostam de sua defensa O centro comercial vai especial a mais de 10% Os produtos que você está reportando de 20% no mês de avanço Porto preso, o fãs gás blanc, performam diesel O fãs bobina fila coude, performam ficelles Uma vinaigra branca, vende novamente Mes consultas, o ambasadoras, os documentos O mundo que parece honnête, se crase de bat Quem é que são os anos para reconhecer a pesado Apesar, e a bom, ao que você está pelo Apesar, os ótimos são bens, quem está saindo Está isso, o seu pé, está caindo sombriu Você tem uma lei, o que você não quebra Você sempre pode ganhar todo o que você fica Você tem uma vez que você tem que viver Você tem um profissional, não tem um problema É a minha vida Você tem uma chance de imaginar a realidade Você está consacrado, é procurando Se você tiver um positivo Você tem um certo do que é o último Eu sei lá, o que ele sai deste posto que é visível Pum, a marcha de Willis Zinei, this is my boy in my show, man